Oi gente, Juvenante aqui. Então, hoje eu estou aqui no centro de Mangaratiba, tá? Aqui no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, turística, tá? E eu tô exatamente nesse momento, eu queria tá mostrando, né? Pra vocês, tá? Aqui, ó, peraí, vou mostrar tudinho pra vocês. Aqui, né, nessa praia, não se toma banho por causa do minério e onde os barcos, tá vendo? Ó, vou puxar o zoom um pouquinho pra vocês. Onde os barcos são ancorados, né? As pessoas guardam os seus barcos aqui, né? E aqui também é um lugar de restauração dos barcos, né? As pessoas que têm os seus barcos e não estão muito bom. E aqui é um lugar de restaurá-los, né? Eles ficam aqui, vou mostrar também pra vocês. Ali, ó, vou dar o 360, o famoso 360. 360. Ali, ó, é o cais, tá? De Mangaratiba. Ali que saem as famosas barcas que levam, né, os tripulantes, quem deseja conhecer, passar um final de semana maravilhoso, lá na Ilha Grande. Ela é bem conhecida, Ilha Grande. Ela é bem conhecida, né? E é dali que sai, né, o famoso Charitas, assim que se fala, né, que te leva, além dessas montanhas, muito pra lá, né? É em Ilha Grande, um lugar muito gostoso e maravilhoso também de você conhecer. Olha só, uma floresta maravilhosa. Ali tem um comércio, comida aquilo, ó, tá vendo? Mangaratiba tá passando por uma... por uns reparos, né? Tá ali a Draga, ó, fazendo um reparo aqui na praia. Por causa do Minei, ó, a água é assim, tá vendo? Deixa eu tirar o zoom pra vocês estarem vendo. Ó, tá vendo? Bem preta mesmo, né? Pra banho não tem como. Ó, só. Aqui, ó. Vou estar chegando aqui, ó, ó. Perto de um marco, ó, tá vendo? Todo esbagaçado, né? Mas eles transformam. Deixa eu ver se tem um pessoal ali, ó. Lá no fundo, ó, você vai ver, ó. Deixa eu puxar o zoom aqui. Ó. Tá vendo ali, ó. É isso aí, gente, né? Hoje eu fiquei mais focada, né? Aqui nessa praia, onde fica bem no início de Mangaratiba, bem no centro de Mangaratiba, né? Então eu foquei bem nessa praia onde os barcos são restaurados. Mostrei também, né, da onde que sai a famosa charitas que te levam às ilhas, né? Lá da Ilha Grande, bem falado, né? Aposto que você já ouviu falar, né? São ilhas paradisíacas, lindas, maravilhosas. Mangaratiba é uma cidade turística, né? Aos finais de semana as filas são imensas, né? Porque muita gente vão, né, desejam passar o final de semana lá em Ilha Grande, tá? Mostrei, né, os barcos sendo restaurados. E é isso aí. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. Vou ficar ansiosa esperando o seu comentário e vou te responder, tá? Ó, um beijo da Ju e até o próximo vídeo. Tchau!